E caminhando aqui pela Automec 2019, encontrei aqui o nosso amigo Fábio Vanucci, que trabalha com mecânica pesada. Quantos anos na luta, Fábio? Nossa empresa tem 26 anos, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1993. E quem foi o fundador? Eu sou o fundador. Apesar de ser jovem assim, mas eu que fundei a empresa, por incrível que pareça. A empresa não é do meu pai, eu sou herdeiro, não. Eu fundei em 93, empresa muito pequena, empresa familiar. E foi crescendo. Hoje nós temos no grupo 400 funcionários, 7 plantas. Estamos cada vez crescendo mais. E a Automec é a hora da gente expor nosso produto, é a hora da gente mostrar tudo o que nós temos. A Automec é uma grande vitrine para o segmento de mecânica automotiva. E o que a Vanucci trouxe de novidade? O que você veio apresentar aqui para o mercado? Para que todos fiquem ligados que a Vanucci está aí desde 93, querendo um pedaço desse mercado aí. A Vanucci é especialista em freio motor. Não sei se todos conhecem. Freio motor é um produto que se utiliza muito numa descida de serra. O caminhão está descendo a serra para você não forçar muito a lona, forçar muito o tambor de freio, você usa o freio motor. É o lançamento, é do Ford Cargo. Nós temos toda a linha de freio motor de todos os caminhões. Mercedes, Ford, Volkswagen, Scania, Volvo. Além disso, nós temos toda a parte de sincronizados que nós estamos lançando na feira. E uma série de outros produtos que hoje nós estamos fabricando e desenvolvendo, como coroa e pinhão, alavancas de câmbio. Principalmente do caminhão Ford, que infelizmente parece que vai parar de fabricar, né? Mas tem muito caminhão Ford ainda no mercado e nós vamos atender esse caminhoneiro nunca deixando ele na mão. É, o Fábio está aqui, mas o Grupo Caoa está assumindo lá a fábrica de caminhões da Ford. O Carlos Alberto de Oliveira é um menino inteligente, trouxe a Tucson para o Brasil. Agora está trazendo um novo carro aí para o Brasil, inclusive totalmente elétrico. É, um menino danado. E ele disse que vai continuar fabricando. Pode ficar sossegado, que o caminhão Ford vai continuar sendo fabricado lá em São Bernardo, agora pelo Grupo Caoa. Notícia boa. Notícia boa. Eu espero que a Caoa assuma a mesma Ford. Nós temos muito produto Ford que a gente fabrica, que a gente distribui. E eu espero que a Ford continue no Brasil, que é uma geradora de empregos. Além do Ford, nós temos muita coisa de caminhão Volkswagen e Mercedes, né? E pretendemos continuar produzindo, desenvolvendo cada vez mais produtos, auxiliando o Brasil numa tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. O Brasil hoje precisa desenvolver tecnologia, não podemos só copiar. Então a Vanute está empenhada nisso, desenvolver tecnologia. Vamos agradecer aqui o nosso amigo Fábio, é esse empreendedor, né? Que deu início na empresa e está aí tocando o barco. E que está aqui na Automec 2019. É o 100% motor. Com você, andando e passeando aqui pela Automec. Muito obrigado, viu Fábio? Obrigado vocês, obrigado pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Fico muito honrado de estar passando essa entrevista, fazendo esse break com vocês, tá? E espero que em todos os anos a gente continue essa parceria cada vez maior.